Essa arma aqui está carregada, não tente bancar a espertinha, ou eu juro que puxa o gatilho. Paraíba andava na direção dela e pegou o celular sobre o sofá. A lanterna seria útil. Agora suba as escadas bem devagar, quero que me apresente o seu quarto. Ela obedeceu. Por favor, não temos dinheiro aqui, mas pegue o que quiser, só não machuque a gente. Foi aí que ela viu o sorriso mais terrível e medonho de sua vida. Você entendeu errado, Samanta. Eu não vim aqui para roubar nada. Eu vim por você. Há 16 anos, a cenita acima da porta tocava e eu abria um sorriso largo ao ver. Através do espelho localizado num ponto estratégico do antiquário, um homem desesperado para se redimir do erro de um ano atrás. Não posso dizer que a visita dele foi uma surpresa. As pedras do deserto de Mulvane tinham me mostrado e elas nunca erram. Das coisas do meu inventário, o urso de pelúcia era a mais apropriada. Eu o havia conseguido sobre os escombros de uma cidade bombardeada durante a segunda guerra. Não era o que procurava naquele campo de morte. Mas um prêmio de consolação era melhor do que voltar com as mãos abanando. Quem criou você? Perguntei e tive a impressão de ver os olhos dele ganhar tons vívidos. Abri um sorriso e caminhei me retirando das ruínas. Em breve, aquele lugar seria tomado por soldados e blindados alemães. Embora achasse bem improvável que distinguissem, não queria que o meu achado caísse em outras mãos. Ouvi um homem clamando por ajuda. Era um pobre coitado que sofria com a agonia da máquina de guerra. Eu não poderia salvá-lo. Não do jeito que as pessoas querem ser salvas. Mas podia pôr fim ao sofrimento dele. Está bem pra você? Perguntei em polonês. Ele fez que sim e me perguntou o que iria encontrar do outro lado. Eu nunca soube responder esse questionamento. O que aconteceu no meu antiquário? Acho que já contei nessa história. Assim que cruza a porta do quarto, Samanta repara nas luzes bruxuleantes que iluminam as casas vizinhas. Por favor, olhem pra cá e chamem a polícia. É o desejo dela e a sua única esperança. Porém, sabe que é impossível que alguém perceba algo de errado acontecendo em seu quarto. Principalmente com a chuva criando mais uma barreira além da escuridão. Feche a janela e as cortinas. Ele manda. Afinal, o seguro morreu de velho. Por favor. Samanta clama. A chave desligada em seu cérebro parece estar funcionando de novo. A menina está tão apavorada que já considera tomar medidas desesperadas. Houve um estalo. É a arma sendo destravada. E o barulho metálico é opressivo o bastante para ela obedecer a ordem. Muito bem. Ele diz reparando no que pode ver do cenário. Eu adoro seu quarto, sabia? Sempre quis estar aqui com você. Samanta está arrependida por não ter pulado da janela quando teve a chance. A queda não seria mortal. Talvez quebrasse um braço ou uma perna. Mas uma vez livre da mira da arma, poderia gritar por socorro em meio à dor de um osso partido. Paraíba começa a falar sobre as fotos preferidas dele tiradas no quarto. Samanta ouve apenas as primeiras palavras, pois repara num detalhe tão sinistro como a sua própria situação. O urso de pelúcia está sobre a mesa do seu computador. Os olhos dele estão normais. Só que o brinquedo devia estar dentro da caixa e não ali. Tire a roupa. Soa o imperativo a que Samanta não tinha ouvido por estar distraída com o urso de pelúcia. Ela sente o baque da ordem e mais uma vez se arrepende por não ter pulado da janela quando teve a chance. Por que eu fui tão covarde? Anda logo. Tire a roupa se não quiser que eu meta uma bala na sua cabeça. Samanta obedece. Mas houve uma repreensão. Assim não. Parece que está indo tomar banho, moça. Quero que tire como você faz nos seus vídeos. Claro que não havia o menor clima para que Samanta fizesse um striptease para aquele nojento. E esperava que ele entendesse isso e não exigisse algo que ela não podia dar. Samanta se limita a mover a cintura de um lado ao outro enquanto se despe. Isso. Você é linda. Paraíba está gostando do show, apesar do medo no semblante da menina. A porta do quarto está entreaberta e Samanta fixa seus olhos nela. Se houver uma oportunidade, não vai hesitar. Se lembra de uma frase de um coach de meia tigela do YouTube? Uma pergunta, na verdade. Por que esperar pela oportunidade quando se pode criá-la? O tempo é curto e se quer criar uma janela para escapar, precisa pensar e agir rápido. A ideia surge e só há um empecilho que a impede de pôr em prática. Sua mãe. E se ele fizer sua mãe de refém ou coisa pior? Então, se dá conta de que talvez aquele filho da puta a tenha matado. E agora? Samanta joga as roupas em cima de Paraíba e corre até a porta. Ela acaba acertando o alvo. O invasor fica cego momentaneamente e o tempo é mais do que o bastante para fugir. O espaço, no entanto, é curto para duas pessoas passarem ao mesmo tempo. Se fosse maior, ela conseguiria escapar numa cena cinematográfica. Mas a vida nem sempre imita a arte. Mesmo com um campo de visão prejudicado, Paraíba consegue impedir a fuga dela. Sua vagabunda. Rosna, antes de dar uma coronhada na menina, a dor na cabeça é forte. E Samanta acha que o homem vai matá-la. Pois coisas tinham caído pelo chão e feito um barulho que atrairia a atenção dos vizinhos. Uma dessas coisas é o urso de pelúcia. A coragem de segundas atrás se desfez, como se a jovem fosse em duas pessoas ao mesmo tempo. O que há agora é o medo de morrer. Pois para alguém da idade dela, nenhuma barreira é pior do que a morte. Paraíba não faz nada, mas o pesadelo continua. Ela se pergunta se outras pessoas no lugar dela iriam preferir a morte a se sujeitar à tamanha barbaridade. Eu devia estourar sua cabeça. Paraíba fala irritado, mas vou te dar uma segunda chance. Então é melhor não tentar mais nenhuma outra gracinha daqui pra frente. Ele começa a tirar a roupa. Samanta, horrorizada, se lembra de uma dica que ouviu na TV de uma gorda que não corria o risco algum de ser estuprada. A mulher dizia que numa situação como aquela, a vítima devia pedir ao agressor que usasse camisinha. Jamais passou pela cabeça de Samanta que um dia precisaria seguir esse conselho. Mas se as coisas já estavam horríveis agora, poderiam ficar piores depois. Não queria imaginar nas consequências que poderiam vir. Por favor, use a camisinha. Ela pede numa voz diminuta, envergonhada e revoltada. O pedido deixa paraíba mais excitado. Em sua mente doentia, a menina está querendo seduzi-lo mais. Esse tempo todo se fazendo de difícil, né? Eu sabia que postou a foto daquele cara só para me provocar, mas eu te perdoo por isso. Samanta anota que ele não tem preservativos. Há alguns em sua gaveta, mas seria perda de tempo pedir que pegasse. Que Deus a protegesse do porvir. Paraíba caminha na direção dela, ansioso para possuí-la. Não há nenhuma pressa apesar disso. Nem parece que é um invasor e que a polícia pode chegar a qualquer momento, como chegou naquele roubo anos atrás. Tudo que quer é sentir os seios dela em sua língua. Devem ser perfeitos como o paraíso. Sente uma mordida leve no tornozelo. Olha para baixo e vê um urso de pelúcia. Teria ele o mordido? Francisco ri com um pensamento. Claro que uma merda dessa jamais poderia morder alguém. Acuada em sem saída, Samanta começa a pensar no pai. Ela não sabe por que Tiago vem à sua cabeça. Talvez o estresse extremo tenha guiado sua mente para as antigas memórias de quando era apenas uma criança. A lembrança daquele aniversário surge. Não é um ursinho qualquer, filha. Ele é mágico. Que mágico ele faz, pai? Sempre que você precisar de ajuda e eu não estiver por perto, ele será o seu anjo da guarda. Essa é a mágica dele. Eu preciso de sua ajuda. Ela clama e um raio cruza o céu do lado de fora, jogando luzes acinzentadas para dentro do quarto. Obrigado pela audiência. Se curtiu esse episódio, deixe o seu like e as suas impressões nos comentários. Se não gostou, deixe o seu dislike e a sua crítica. Para não perder a continuação dessa história, inscreva-se no canal. É de graça. Para acompanhar os outros capítulos, clique no card aí do lado ou acesse a aba Playlist.